Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que não cabe ao juízo comum penhorar imóvel de empresa em recuperação judicial. De forma unânime, o colegiado manteve a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou inválida uma penhora de imóvel determinada em primeira instância pela Justiça Comum. Para os ministros, a penhora só poderia ter sido decidida pelo juízo recuperacional. Segundo o processo, uma empresa de planejamento de negócios ajuizou a ação de despejo e cobrança contra outra sociedade empresarial. Na fase de cumprimento de sentença, foi determinada a penhora de um imóvel de propriedade da devedora. Em paralelo, a Assembleia Geral de Credores aprovou o plano de recuperação judicial da devedora com aval para a alienação do mesmo imóvel. A imobiliária que adquiriu o bem recorreu ao Tribunal de Justiça paulista e obteve o reconhecimento da invalidade da penhora. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa autora da ação de despejo e cobrança, que defendeu a manutenção da penhora. O relator, ministro Moura Ribeiro, destacou que o STJ já consolidou jurisprudência no sentido de impedir atos judiciais passíveis de reduzir o patrimônio da empresa em recuperação. O objetivo é evitar prejuízos ao cumprimento do plano de recuperação. Moura Ribeiro observou também que, no caso julgado, o juízo de primeiro grau não tinha competência para autorizar a penhora. Assim, a terceira turma confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo de que a penhora, embora formalizada em data anterior, é inválida. Por isso, não comprometeu a alienação do imóvel prevista no plano de recuperação judicial.